Olha, nós aqui mais uma vez com mais um Flávio Prado Entre Amigos, hoje uma amiga muito querida de mais de 30 anos. Ela começou muito novinha no mundo esportivo, depois partiu para uma carreira com trabalhos espetaculares na política, grande apresentadora, passando pelas melhores e maiores emissoras do Brasil. E hoje ela vai contar um pouquinho da história dela, que é uma história maravilhosa. Estou falando da Mariana Godoy, que está aqui com a gente para contar um pouco da vida dela profissional, que é maravilhosa, e também coisas da vida pessoal. Inscreva-se no nosso canal, dê essa colete já para a gente, ajude a gente, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, dê like, avise os seus amigos que têm esse canal. Muita gente fala, pô, eu não sabia que tinha e tal. Ajuda a gente, dá uma forcinha para a gente, compartilhando o nosso material, inscrevendo-se no nosso canal. É muito importante isso, tá? E antes de chamar a Mariana, eu quero agradecer aos nossos queridos parceiros. O Grupo Hall Center está crescendo cada vez mais. O Grupo Hall Center do Wesley Boca, o pessoal que trabalha muito com, por exemplo, correias. Eles têm um material extraordinário. Muita coisa bacana que você precisa para a sua empresa, você vai encontrar em alta qualidade no Grupo Hall Center. Luxe Color, a tinta da pintura inteligente, a tinta que eu uso e recomendo. Dentre outras coisas maravilhosas, ela não tem cheiro. Você pode ficar na sua casa enquanto a pintura estiver acontecendo. É um cheirinho suave, super agradável. CrossFox Electra, que é a do Paulo Henrique Durst e do Alisson Gris, que é uma empresa de ponta aqui no Brasil, cada vez crescendo mais. Preocupada com a sustentabilidade e com a qualidade dos seus produtos. Baltec, que é a empresa que mais cria produtos no Brasil. O Zé Mauro Negro cria toda hora um produto novo. O Gabigol da construção vai mostrar para você tudo que ele pode fazer com esses produtos que o Zé Mauro Negro cria. E a Baltec é uma empresa que está na sua vida, no dia a dia, e que pode te ajudar principalmente na parte de impermeabilização. Guimarães Aranha, para te dar assessoria contábil e assessoria financeira, assessoria jurídica da sua empresa, assessoria empresarial de um modo geral, a Guimarães Aranha, ela te garante tranquilidade, que é o mais importante. Essa assessoria empresarial e contábil você encontra também nos Estados Unidos. E duas unidades aqui em São Bernardo, o Anderson, a Cátia, todo o pessoal da Guimarães Aranha sempre atendendo você com qualidade e principalmente com garantia de que as coisas funcionam realmente legal e que você não terá problema. A Alibec, que é uma empresa que só seleciona alimentos de qualidade. Então você tem lá a castanha de caju, que é disparadamente a melhor do Brasil. Você tem o tomate pelado, que eu adoro, nossa, eu gosto demais. Você tem pistache. Cara, imagina você vendo o filme, você nos assistindo com aquele salgadinho de alta qualidade. O problema é que você não consegue parar de comer. É muito legal. Um abraço para o Anacleto Gonçalves, para o Danilo, para todo o pessoal da Alibec. E a nossa querida Debrecha, a principal churrascaria de São Paulo, o melhor corte churrasco gaúcho daqui de São Paulo, é na nossa Debrecha, o Faixa e todo o pessoal. Quatro unidades na Faria Lima, em Santo André, em Guarulhos e na Pedro Ivo, ali no bairro do Paraíso. Bom, vamos lá. Vamos conversar com a nossa Mariana Godói. Tem muita história bacana, tem muita coisa legal para contar. E ó, inscreva-se no nosso canal. Ajuda a gente, tá? Vamos lá. Tomando um café aqui com a minha querida amiga Mariana Godói, lembrando os bons tempos. Muita gente não sabe, mas essa fera você começou no esporte, né? Que ano que a gente se conheceu? Comecei no esporte em 1986, 87. Eu estava na faculdade ainda e fiz a faculdade Casper Líbero, era no mesmo prédio que a Gazeta. Então eu aproveitava e saía com as equipes que iam para o estádio do Corinthians, para o São Paulo, para o Palmeiras. Eu ia junto para ver como é que era. Ainda era a época, Flávio, daquele rádio que tinha aquele grampo, sabe? Aquele negócio que eles punham na linha do telefone para falar. Ah, tinha aquele grampo que tinha que conectar com a linha de telefone para fazer os boletins. Foi a época que eu conheci o Calil, foi a época que eu conheci o Oswaldinho, o Luiz. É, e a gente via você uma jovenzinha, né? Menina, um cabelão na cintura. Pois é, e assim, e você chamava atenção, muito bonita, como é até hoje. Mas não era muito normal. Naquela época tinha poucas moças, né? E normalmente quando chegava já, que não é a Regiane Hitler, ela era escolada, ela já chegava pegando forte. Você toda amiguinha. É, não, eu era mais... Eu era tímida, eu ainda sou um pouco tímida. Eu não sei nem explicar como é que eu sou tímida sendo tão comunicativa, mas para algumas coisas eu sou tímida. Mas eu não tenho perfil, nunca tive, da Regiane Hitler, pelo menos naquela época menos, né? Mas era a época em que a Débora Menezes fazia o Mesa Redonda, a Valone era o apresentador na época. E eu ia lá no comecinho para fazer os merchan, assim, para fazer propaganda do Canal Mais, o HF29. Que foi o comecinho da TV a cabo no Brasil. Foi com o Canal Mais e eu ia lá para falar e explicar o que era essa TV a cabo e fazer o sorteio de um decodificador. Muito engraçado. Olha, antes de mais nada, estamos começando o nosso Flávio Prado Entre Amigos. A Mariana é tão amiga que a gente dispensou formalidade. Então a gente já começou aqui rolando e é uma coisa muito bacana. Então vamos lá. O que te fez vir para a comunicação? Já que você mesma disse, é, uma pessoa muito tímida e tal. Por que comunicação? Eu era, eu nasci em Itanhaém porque meu pai trabalhava na SESP. E na época ele pegou o Litoral Sul, Vale do Ribeira. Certo. Como gerente da Regional. Então eu nasci em Itanhaém, minha irmã nasceu em Registro. Mas toda a minha família, do lado de pai e da mãe, toda a minha família é de Amparo, uma cidade no interior de São Paulo. E meu bisavô é nome de Avenida Itatiba. Coronel Camilo Pires Pimentel. Então era tudo fazendeiro de café. Seu avô era coronel? Meu bisavô. Não, meu avô era um advogado maravilhoso. Mas meu bisavô era um coronel. Mas todo mundo falido na crise de 29, né? Quebrou café, quebrou fazenda. Mas ainda sobrou uma tradição. E eu morei na minha infância. Então eu nasci no litoral de São Paulo. Mas a minha família é do interior. E eu fui pra lá, ainda bastante pequena. E até uns sete, oito anos eu morei em Amparo. Então era uma menina que morava numa chácara, num sítio. Tinha vaca, tinha cavalo, tinha porco, tinha galinha, tinha pato. Nada a ver, né? Nada a ver. E aí? Aí tinha uma televisão no sítio. E eu assistia ao Mundo Animal. E assistia à TV Globinho. E eu amava a Paula Saldanha. Amava. E pensava, eu acho que eu quero fazer isso que ela faz. Então eu sempre pensei em fazer aquilo que ela fazia. Embora num mundo tão antagônico. É, porque era tão divertido. Tinha desenho animado. Tinha mi ou mal. Tinha animação com massinha. Eu achava aquilo muito bacana. Talvez se você não tivesse visto isso numa televisão, você fosse uma professora. Talvez eu fosse uma professora. Talvez eu fosse... Eu gostava muito de ler. Eu aprendi a ler muito cedo. E aprendi a ler quase... Quase sozinha. Mas eu aprendi a ler muito cedo. Eu tive acesso a muitos livros desde muito cedo. Então eu sempre li muito. Então eu sempre gostei de histórias. Do desenrolar da história. Das tramas. De como a criatividade é provocada e estimulada com a leitura. Talvez eu fosse uma professora. Eu, na verdade, eu sabia que eu podia ser qualquer coisa. Uma criança que nada no lago. Que atravessa um rio. Uma criança que sobe numa árvore. Pega a fruta do pé. Uma criança que sabe ordenhar uma vaca. Ela pode fazer absolutamente qualquer coisa. Oito anos. Isso com oito anos. Ah. Criança que nasce no sítio faz isso com qualquer idade. Vai na minha. Você fazia isso com oito anos. Não, mas eu não fazia porque eu precisava fazer. Eu fazia porque eu gostava. Que legal. Que legal. E aí, como é que é? Como é que você sai do sítio e vem para a cidade? A gente, na verdade, foi morar nesse sítio. Porque meu pai teve um tumor ósseo no crânio. E ele, inclusive, virou personagem de uma reportagem sobre saúde. Porque ele fez um implante de uma placa de acrílico em substituição ao crânio. Então, tirou o pedaço do osso que tinha o tumor e ele pôs uma placa de acrílico. Então, na verdade, a gente foi morar no sítio porque meu pai não podia mais trabalhar. E aí, depois da cirurgia, era advogado. Ah, advogado também. E tinha trabalhado na SESP. E depois a gente foi para Jundiaí. Aí, lá em Amparo, eu passei a minha infância com meu pai, sem poder trabalhar, porque tomava os remédios anti-rejeição daquela placa. Só que um dia ele me levou, assim, no pasto, com a caixa de remédio deles. Acho que ele tomava um remédio muito forte, como se fosse um, sei lá, um gardenal, um remédio anticonvulsivo, um negócio muito pesado. E ele disse assim, filha, a coisa mais importante de um homem é a liberdade. Ele pode estar preso, preso, atrás das grades, mas a liberdade de ser quem ele é, de fazer o que ele quer fazer, isso é fundamental para a pessoa se sentir inteira. Então, pode até ser que eu morra, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, que é trabalhar, cuidar de vocês. A gente vai se mudar, a gente não vai mais morar aqui, a gente vai para Jundiaí e eu vou trabalhar com o seu tio no escritório de advocacia. E aí, a gente não vai mais morar no sítio. Ele pegou o remédio, que ele falou que fazia super mal, e que era um horror, que deixava ele letárgico, e jogou longe. Para ele, o simbolismo desse momento foi muito importante. Para mim, a minha maior preocupação era com o cavalo. Eu pensava, meu Deus, a égua, a estrela vai comer esse negócio. Você não falou que faz mal, e a égua, e agora? A princesa vai comer, a estrela vai comer. A minha preocupação era só com os cavalos. Como a criança tem um outro mundo, né? Eu só ficava pensando, por que ele atirou esse negócio, jogou longe, jogou bem no pasto, coitados dos cavalos. Eu lembro que uma vez eu joguei o chiclete pela janela do carro. Uma vergonha, né? Mas eu joguei, e a minha filha olhou e falou, pai, que horror. Eu falei, ela está me reprovando. Eu falei, e se um passarinho comer isso aí e morrer? Olha! Você vê? Visão de criança. Eu lembrei muito disso. Você falava, olha, a preocupação com o bichinho. E se o passarinho comer? Não era nem o... Não é nem pela sujeira, né? A atitude de um porco, né? É, é. E sim porque um passarinho podia comer aquele e morrer. Muito louco, né? Lembra muito isso aí. Sabe que eu tento manter, eu tenho agora 54 anos, eu tento manter dentro de mim a menina de seis, de oito, sabe? A jovem de 17, eu tento manter todas as Marianas que eu já fui, eu tento trazer junto comigo, não deixar que elas se percam, sabe? E aí, bom, aí seu pai vai pra Jundiaí, vocês vão falar. Meu pai foi pra Jundiaí, tudo bem, tô na escola, né? Tô na escola. E eu sempre fui boa aluna, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui muito estudiosa. Eu gostava de tirar o ar com a estrelinha, sabe? Eu achava aquele adesivo que a professora punha, eu achava aquilo o máximo. O máximo. E quando chegou na época de escolher, eu fiz um teste vocacional, eu estudava no Instituto de Educação, que era uma escola que era municipal e estadual, era uma escola experimental em Jundiaí. E era o máximo, a escola pública era o máximo na minha época. Na minha também. Nossa, tinha um equipamento esportivo. É, eu sou mais velho que você, mas era espetacular. Um equipamento esportivo, todas as quadras que você possa imaginar, aquele circuito todo do atletismo, a gente aprendia na aula de educação física as regras de todos os esportes. Eu aprendia a fazer o salto triplo, não podia queimar. Então, fica fácil depois quando você vai transmitir um evento esportivo, ou você saber do que você tá falando, né? Você aprendeu na escola. Ainda mais que você era estudiosa. Eu não era, mas eu ainda tinha uma noção. Mas eu gostava também, né? Aí, eu sempre fiz esporte e achava que ia ser atleta. E achava que ia ser atleta, e jogava basquete, fui jogar no Divino. A Paula e a Branca, quando eu entrei no time, no Divino, a Paula e a Branca tinham acabado de ir pra Unimap, de Piracicaba. Mas era o time da Paula e da Branca. E aí, a gente foi campeã estadual. Você jogava bem? Eu jogava... Eu acho que eu jogava bem. Eu devia jogar bem, porque eu era federada. Mas eu tinha 13 anos, e essa altura, 1,68m, eu era alta. Só que com 14, eu tava na média. Com 15, eu já tava baixinha. Porque eu dei esses tirão e fiquei no 1,68m. Então, ó, as minhas amigas com 1,75m, 1,78m, 1,82m, todas me passaram. Não dava pra eu ser pivô, né? Claro que não. E aí, um dia, num jogo, eu arrebentei meu joelho. Foi numa disputa de bola com a Janete. Com a Janete e... Com a Janete, com a Janete, legal, né? Virou uma bola. E aí, assim, depois dessa lesão, eu me lembro de fazer a punção, de tomar infiltração, de jogar, entrar em quadra depois. A gente fazia muita loucura naquela época. Mas não dava mais. E eu chorava, chorava doída, sentida mesmo. Porque se eu não ia ser atleta, o que eu ia fazer? Aí, eu fiz um teste vocacional. Eu já tava no Divino, então. Fiz um teste vocacional, era uma escola muito boa. E deu comunicação. Deu jornalismo. Funcionou o teste. Funcionou super. E era um teste que não tinha perguntas muito específicas. A pergunta era assim, eu me lembro só dessa. Se você tá viajando, o que você olha? O que você repara quando você tá viajando? Você olha pela janela e conta os postes? Você fica olhando os outros carros? Ou você fica dentro do carro ouvindo a música ou lendo um livro? Eram coisas muito nada a ver, né? Mas... Mas tinha a sua lógica. Tinha a sua lógica. Então... E eu pensei, ah, eu gosto de tudo. Eu gostava de absolutamente tudo. Eu era apaixonada por química. Gosto de absolutamente tudo. Menos matemática. O que que eu posso fazer como profissão que englobe todas as outras? O jornalismo. Você tem o jornalismo científico, você tem o jornalismo esportivo, você tem o jornalismo político, econômico. Você pode falar sobre tudo. Jornalista, mas você não sabe... É, eu tinha 16 anos. É, mas aí depois que você começa a fazer jornalismo, comecei, entrei na Casper Líbero, já era no prédio da Gazeta, a Gazeta já tinha essa pegada mais esportiva e eu tinha sido atleta há muito pouco tempo e aí uma coisa foi ligando a outra e quando eu vi o o filho do Osmar, o filho do Osmar me viu na Gazeta fazendo essa propaganda do decodificador e falou, pai, olha essa menina aí no programa do Avalone, não sei o que, aí eu fui trabalhar com ele na TV Manchete. Osmar Santos. Não, o Osmar, médico do Corinthians. Ah, o doutor Osmar de Oliveira. Doutor Osmar de Oliveira. Que estudou na Casper Líbero. Que estudou na Casper Líbero também. Olha, que estudou na Casper Líbero. O Osmar, o Nascimento, o Tramontina, o Trale, na minha classe. O Bassan. Na tua classe, que legal. É, na minha classe porque eu entrei muito cedo na faculdade, aí me deu um desespero uma época, aí eu falei, ah, chega, sou muito boba pra estar fazendo faculdade, sou muito tonta, vou parar, vou ver o que eles estão falando aí. Aí saí pro mundo, fui namorar, eu não tinha nem beijado na boca, eu tava na faculdade. Você não acabou com isso? Todo mundo fumava maconha, todo mundo transava, todo mundo, e eu era aquela santinha, falei assim, meu Deus, tinha, sabe por que eu escolhi a Casper? Porque eu fui visitar a USP, eu entrei na USP também, fui visitar a USP, não segurei a onda do ambiente universitário. 16 anos é muito novo pra escolher, 17 anos é muito novo pra você mudar de vida. E é outro mundo mesmo. É outro mundo. Você entra numa faculdade, é outro mundo. Eu não, eu não bebo, até hoje eu não bebo. Eu também não. Mas assim, era muita festa e muita bagunça. Aí eu tirei um ano... Eu não conseguia conviver com isso aí, na boa, mas é que horas eu tinha mais idade, tinha 22, 21, 22 anos. Eu tirei um ano, fui fazer um pouquinho de bagunça, depois eu voltei. Você voltou, acabou o curso. Claro, tem que voltar, tem que voltar. E aí, quando eu voltei, eu já tava trabalhando. Eu sempre trabalhei, né? Desde os 17, 16, 17, eu já trabalhava. Mas aí, pra voltar pra escola, pra fazer aula de taquigrafia, já trabalhando é difícil. Você tava trabalhando já na Gazeta ou não? Nessa época, tava. Tava trabalhando, já tava na Manchete. Quando eu voltei, tava trabalhando já na Manchete. Porque eu parei, eu fiz dois anos de faculdade, daí eu parei, daí um ano, daí eu voltei e fiz mais dois. E terminei com 22, ou seja... Quando eu entrei, mais ou menos quando eu entrei. Terminei a faculdade e ainda cedo. Eu era um péssimo mundo também, né, Mariana? Era nada. Eu era horrível. Sério? Nossa, você não faz ideia. De repetir de ano, não? Repetir, era na turma do fundão. Era terrível. Imagina, eu sentava na frente, eu adorava sentar na frente. Eu não podia sentar na frente, porque eu era alta. Eu só fazia burro. Aí eu não podia sentar na frente. Eu falava, meu Deus, eu tenho que ir pro fundo. Só ficam os bagunceiros no fundo. Ficam conversando. Somos jornalistas antagônicos. Eu não era egoísta, assim. Eu acho bacana, porque eu tinha uns amigos que queriam ver a minha prova. Eu mostrava pra eles. Ficava todo feliz que alguém queria colar de mim. Eu não era... Eu iria colar de vocês. Eu não era egoísta, sabe? Daquela tia que fica assim... Escondendo as respostas. Eu nunca fui boludo. Eu sempre digo isso. Não estou dizendo para as pessoas não serem, tá? E não faz diferença, né, Flávio? O que faz diferença é o que a gente é. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como você, praticando, como estagiário e tal, da Gazeta Esportiva. Fiz um pouquinho na Folha, um pouquinho no Estadão. Fiz um pouquinho de estágio com... Eu fazia... Cobria férias do Faustão no Estadão. Que demais. Então, e aí você vai aprendendo a vida. Eu trabalhei em feira, eu trabalhei... Ou seja, você vai pegando uma certa vivência, né? E a vivência te ajuda muito também, né? Além de... E aí, muito rapidamente, eu comecei a viajar. E a vivência é o que você leva e que dá o diferencial dentro do seu trabalho. Isso mesmo. Você leva aquilo que você é para aquilo que você faz. E o jeito como você faz vai se conectar com as outras pessoas ou as outras pessoas vão se conectar com você por causa do seu jeito. Que tem que ter uma pitada de quem você é, do que você já viveu, do que você já experimentou. Cada vez que eu dou uma opinião, por exemplo, dentro do jornal ou depois do jornal, depois do programa ou na rede social, se eu resolver me expor e jogar a minha opinião a respeito de um assunto, é porque aquilo ali me afetou de alguma maneira e eu tenho alguma coisa para dizer de experiência pessoal mesmo. Claro. Eu arrisco dizer, Mariana, que se você não tivesse dado essa saída de um ano, esse ano sabático de escola, talvez você não pegasse a maturidade que você teve quando você retornou. Ah, eu precisava ver do que eles estavam falando, sabe? Exatamente, é isso mesmo. Precisava ver do que eles estavam falando. É isso mesmo, porque senão você fica assim muito fora. Assim, a parte do estudo, quando você fala, eu li muito e tal, isso é fundamental, mas quando você... Eu estou falando de jornalismo, imagina que nas outras profissões seja a mesma coisa. Mas essa vivência, você adquire lá, na luta. Por exemplo, depois, muitos anos depois, eu fui então para... Da TV Gazeta, eu fui para a TV Manchete com Osmar de Oliveira. Da TV Manchete, Osmar foi para o SBT, logo depois ele me chamou, fui para o SBT. Do SBT, eu já fui para a Globo. E na Globo fiquei, porque também não tinha muito mais para onde ir. Como é que você foi para a Globo? Para a Globo, eu quero me lembrar o nome. Como eu tive Covid há pouco tempo, eu estou esquecendo o nome das pessoas, sabe? Bom, eu acho que eu tenho Covid eterno, então eu tenho esquecido os nomes ultimamente bastante. Mas teve um diretor que, tanto para mim quanto para o César Trale, foi a pessoa que nos indicou para a Globo. Então, esse diretor, eu não o conheci pessoalmente, mas ele me indicou para o Glazer, Luiz Glazer, da GloboSat, na época. E aí, o Glazer me ligou e falou assim, olha, você foi indicação, será que é Edson Mauro? Ah, Edson Mauro sim, pode sim, sim. Você foi indicação do Edson Mauro, que falou que você é muito boa. E realmente, o programa no SBT era... O Osmar de Oliveira, ele dava muita liberdade para a gente, né? E aí tinha o Janjão, tinha uma equipe super bacana fazendo Olimpíadas de Barcelona, era 92. E a gente dava uma super audiência de madrugada. Era depois do Jornal da Lilian Vitifibi, a gente tinha uma super audiência. Aí, quando terminou a Olimpíada, eu falei, ah, vamos fazer um programa de esportes de manhã. Era eu, sozinha, eu, a equipe. Eu fazia o programa, a apresentação e eu mesma chamava as minhas próprias reportagens. Era muito divertido. E aí, como às vezes não dava para fazer sobre todos os esportes, porque eles tinham contrato de exclusividade ou com a Globo ou com a Record, a gente fazia de sinuca. Eu fui lá, entrevistei o campeão de sinuca. Era maravilhoso. Bom, o Edson Mauro me sugeriu para o Luiz Glazer, porque ele estava montando a equipe da Globosat. E aí o Glazer me mandou uma PTA, uma ponte aérea. Peguei aquele avião, fui para o Rio de Janeiro e fiz um teste na Globosat, que ficava no Meyer, na época. E eu me lembro que era a Dália, com garrafa de refrigerante, garrafa PET e aquela cartolina girando. E o texto era um texto sobre política que dizia assim, Antônio Carlos Magalhães liderou a votação da bancada do PFL. Aí, na hora em que eu fui ler, estava escrito LIDEROU. Aí eu falei, Antônio Carlos Magalhães liberou a bancada do PFL na votação desse projeto. Terminou o teste. Aí eu falei para eles, tentaram fazer pigadinha comigo, achavam que eu não estava ligada, que eu sou leitora de TP, mas eu vi que vocês trocaram a letra B pela letra D e ele liberou a bancada para votar como quiser. Ele não liderou essa votação. Aí um olhou para a cara do outro, nem eles sabiam. Alguém errou na hora de escrever, não tinha sido uma pegadinha. Mas o Glazer disse depois, não, fiquei feliz de saber que você sabe do que você está falando. E aí ele falou, venha para a Globosat. Eu falei, mas por que eu iria para a Globosat? Porque é um braço do Grupo Globo. Eu falei, e no futuro você pode ir para a Globo. Eu falei, mas eu estou hoje no SBT, eu estou na TV aberta, estou na segunda maior emissora do país. Ele falou, mas você estaria no braço da Globo. Eu falei, se a segunda maior emissora do país não for um degrau para a primeira, não vai ser o braço que vai ser. Porque eu já trabalhei em TV a Caba, eu já vi como é. Eu já tinha feito o Canal+, o HF29. Eu vi o trabalho Hercúleo, que é a implantação de uma coisa tão nova. Ia demorar muito tempo para aquilo pegar como demorou. Aí ele falou, você não vem? Então, por que você veio aqui? Eu falei, porque você me convidou. Você me convidou, eu vim, eu sou educada. Convidou, eu vim. Então, fica aí. Fica aí. Amanhã a gente vai falar com o Boni. Aí eu fiquei, Flávio, que bonitinha que eu era. Menina de tudo. 21, 22 anos. Entrei em uma loja americanas, comprei uma camiseta, uma calcinha. Sabe assim, não tinha nada, não tinha levado nada. Fui para o Rio para fazer um bate-volta. Comprei ali uma muda de roupa, fiquei. E no dia seguinte eu fui falar com o Boni. O Boni tinha visto o teste, fez algumas observações e falou assim, Nossa, mas você é muito boa. E eu gostaria que você falasse com o Alberico. Aí já mudou de figura, já não é mais o braço. Então. Daí eu fui falar com o Alberico. O Alberico falou assim, ah, então, você quer ser apresentadora do jornal local aqui do Rio? Falei, eu não. Falei, não? Como não? Falei, ué, mas eu já vou começar em cima? Acabei de me formar? Acabei de trabalhar em duas, três emissoras? Mas assim, tão pouquinho que eu trabalhei em cada uma. Fui assistente de estúdio, fui produtora, fui quase repórter. Comecei na reportagem. Agora eu vou para a apresentação, já vou parar? Tenho 20 anos. Quando eu tiver 40, não vou saber fazer nada. Se eu passar o resto da minha vida atrás de uma bancada. Aí o Alberico falou assim, ah, minha filha é jornalista. E eu queria que ela fizesse o caminho das pedras também. E ela está fazendo textos, ela está trabalhando em revista, em jornal. E é isso mesmo. Você tem que, quanto mais variada você for essa sua trajetória, é melhor para você. Eu falei, então, eu não quero nada, não quero ser apresentadora, não. Eu quero amassar o barro. Até porque é mais divertido, né? Essa minha ingenuidade sempre me protegeu. Sabe? Esse meu desprendimento do dinheiro, até porque, atrás de uma bancada, você ganha muito mais. Sim. Parece mais. E que diferença faz? Eu queria me divertir, eu queria ser feliz, eu queria ir para a rua, eu queria aprender a fazer. E foi o que eu fiz. Voltei para São Paulo. Fui falar com o Paulo Roberto Leandro, na época que era o diretor da Globo São Paulo. E aí, ele falou, ah, então, onde você trabalha? Eu falei, peraí, você nunca me viu? Ele falou, não, não. Mandaram te contratar? Eu falei, não. Eu vou trabalhar com você. Bonnie mandou contratar, Alberico indicou, está tudo bem, mas eu vou trabalhar com você, na sua emissora, sob sua direção. E você não viu meu trabalho? Estou no jornal da Lilian Vitfib, no SBT, assiste de madruga, meia-noite. Assiste, depois de você assistir o que eu faço, você me fala se você quer trabalhar comigo ou não. E fui embora. Olha que fofinha que eu era. É, atrevida, né? Deu duas semanas, ele me ligou. Aí eu falei assim, você já me viu no ar? Ele, já, 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 já vi. Deve ter mentido, não devia ter visto nada. Mas me contratou e eu fiquei 25 anos na Globo. Por que você saiu da Globo? Por que todo mundo sai da Globo? Saí da Globo porque fui ficando mais velha, fazendo sempre a mesma coisa. Eu ainda consegui segurar essa coisa minha de querer ser repórter. Eu consegui, durante um bom tempo, ficar só na reportagem. Mas não durou muito tempo. Eu já logo fiquei reportagem e apresentação, reportagem e apresentação. Também não vou brigar com aquilo que eu faço bem. O meu diretor na RedeTV, o Franz Vaseck, falava assim, você é refém do seu talento. Porque eu falava pra ele, não quero ficar atrás de uma bancada. Ele, você é refém do seu talento. Você faz muito bem isso aí. É por isso que você fica atrás da bancada, porque você é refém do seu talento. Você não queria ser apresentador? Não, eu não. Coisa mais chata. Tédio. Você acha mesmo? Que tédio. Vai ficar lá atrás da bancada toda bonitinha falando. Que tédio. Cozado. Tem que passar maquiagem. Eu queria sair da rua. Não, eu queria ir pra rua. Imagina, eu queria ir pra chuva. Eu queria, pra você contar histórias, tem que estar onde a história tá acontecendo. Você fica aí, você fica dentro do estúdio, o repórter tá lá. Se divertindo e você tá aqui. Ai, meu Deus, queria estar lá. É assim. E eu vejo muito também ao contrário. Eu vejo um monte de repórteres que gostariam de ser apresentadores. E eu entendo, né? É você querer aquilo que você não tem, né? Mais ou menos isso. Mas dá pra fazer as duas coisas. Eu sempre fiz um pouquinho de cada um. Aí, fui fazer a previsão do tempo do Jornal Nacional. Então, fiz uma época a previsão do tempo do Jornal Nacional. E aí, é uma exposição em rede muito grande. Só que, logo depois, eu tinha uns seis meses de garota do tempo. Eu tive um diagnóstico de melanoma no rosto. Então, era uma pinta linda que eu tinha no rosto, mas era um melanoma. Era um T3 já. E aí, tive que tirar a pinta. Então, tira a pinta. Depois, não pode pegar essa luz branca, luz de estúdio. Tem que passar filtro solar. Tem que deixar... Eu aproveitei pra mim, pra sair um pouco. Também não queria ser a garota do tempo. Todo mundo, mas é o Jornal Nacional. Mas eu não quero. Mariana, a gente sabe que a nossa profissão, ela dá um monte de coisas pra gente. Prestígio, viagens, reconhecimento e tal. Mas, normalmente, grana não. Você trabalhou numa emissora de ponta como a Globo. Mas, quando você me fala assim, por que as pessoas saem da Globo? Muitas vezes, porque não são reconhecidas financeiramente. Eu ouço muita gente falar isso. Como é que foi isso pra você? Olha, quando eu saí da Globo. Quando eu já tinha feito tudo o que dava pra fazer lá dentro. E quando eu percebi que eu já estava ficando mais madura para o que eles queriam. A Globo tem um... Ou tinha, pelo menos na minha época, um modelo que era... O homem pode envelhecer. A mulher, não. Então, você via o Renato Machado, bem velhinho, de cabelinho branco. Fazendo o Bom Dia Brasil. Mas, ao lado dele, uma mulher jovem. Jovem. Ou a Leilani, mais jovem que ele. Ou a Renata Vasconcelos. Ou a Ana Paula. Sempre o homem podia envelhecer. Mas a mulher, uma mulher jovem. E eu já estava envelhecendo. Se eu me permito ficar até ficar muito mais velha, daí eu desapareço. Então, quando me pediram para fazer a Globo News, eu pensei, opa, Globo News já era, né? Já não era mais a TV aberta. Eu já estava no cabo. Já era o braço. Já era o braço. O que foi maravilhoso. Porque era um braço inteligente. Era um braço com o público. Triple A. Era AAA a audiência da Globo News. Era um jornal maravilhoso. Que era o Jornal das Dez. O do Trigueiro. Era o jornal que eu assistia. Que eu amava. Então, eu ia fazer um jornal que eu amava, que eu gostava, como telespectadora, com uma equipe que eu respeitava demais. Todo mundo maravilhoso. As melhores cabeças estavam na Globo News. E eu aproveitei para aprender muito e para me divertir muito também. Fiz boas amizades. E, enquanto eu estava no Jornal das Dez, com Eugênia Moreira na direção da Globo News, a gente pôs no ar Renata Lopretti, a gente pôs no ar o Doni Denutio, a gente pôs no ar Andréa Sadi, a gente pôs no ar a Natuza. Então, assim... O pessoal que está aí também. É, então foi muito legal. Fora que a gente tinha, eu tive a oportunidade de conviver e conversar com pessoas muito inteligentes, muito boas e sobre assuntos que me interessavam mais, né? Eu já estava mais madura, tinha feito muito jornal local, tinha feito muita matéria divertida, muita coisa de denúncia boa, mas muita coisa de comportamento também. Já tinha brincado de televisão na TV aberta ou... Em todos os programas faltava, naquele momento da vida, uma coisa mais densa. E a Globo News me ofereceu isso. Aí eu fui para a RedeTV e comercialmente... Aí que a grana começou. Aí que a grana começou. Quando eu saio da Globo, quando você sai da Globo e começa a poder fazer trabalho de recuperação de imagem, vídeos institucionais para empresas... É que na Globo não pode... Com patrimônio misto pela Globo não pode fazer nada disso. Então, a gente vai ganhar dinheiro fora. E foi bom, foi ótimo. Também aprendi. Tudo teve seu tempo, né? É isso. Tudo teve seu tempo. E durou quanto tempo a RedeTV? Cinco anos. Só acabou. O Mariana Godoy em entrevista só acabou por causa da pandemia. Não dava mais para trazer o convidado no estúdio. Ah, vai demorar. Aí vai fazer o jornal enquanto não dá para fazer o seu programa. Por isso que ele falava, o Franz Vasseck dizia, você é refém do seu talento. Porque aí vai fazer o jornal, vai fazer o jornal, fica no jornal, né? Claro, claro, claro. Mariana, entrando um pouquinho de novo na sua vida particular. Tem uma história que apareceu e todo mundo conta. Você casou com um padre? Eu casei com um padre. Como é que é essa história? Faz 20 anos que eu casei com um padre. E agora é que é engraçado, porque a gente sempre foi muito discreto, porque é o pedido da igreja, né? Para que a gente tenha muita descrição. Você casou com um padre ou com um ex-padre? Não, eu casei com um padre. Com um padre. Até porque acho que nem existe ex-padre, né? Uma vez que você recebeu o sacramento, o sacramento continua. Mas ele, depois que a gente estava junto, alguns anos depois, não demorou muito. Mas a gente se casou em 2004, eu acho que em 2008 ou 2006. Em 2008 saiu a dispensa dele pelo Vaticano. Aí vem uma carta em latim, em latim, tá, meu bem? É um pergaminho escrito com caneta, com tinta nanquinha, dizendo que ele está liberado dos serviços e que ele volta ao estado laical, que ele já está liberado para casar. Como é que se começa um flerte com um padre? Ele era amigo de um grande amigo meu, do Gabriel. Ele não era um padre da... Ele não estava à frente de nenhuma paróquia. Não era como o nosso amigo Luiz Baronto, que está na Catedral da Sé. Não. Não era como o padre Marcelo. É, ele era mais ou menos um... É, mais ou menos como o Marcelo. Mas se bem que o Marcelo reza a missa para as pessoas. Não, ele rezava só dentro da comunidade dele. Ele é salesiano. Então era uma coisa mais de cuidar da editora salesiana, das escolas. Os salesianos têm muitos colégios, né? São os padres que trabalham com educação. E ele tinha um programa numa TV católica. E esse meu amigo também, e eles estavam um dia nesse programa, um estava no programa do outro, e eu liguei para um amigo meu, e esse meu amigo falou, ah, é a Mariana. E aí o Dalsides disse, ah, eu cheguei da Itália, ele tinha acabado de voltar, ele estudou em Roma, tinha acabado de voltar, e tinha acabado de voltar, não, ele já estava há algum tempo no Brasil, mas ele comprou uma televisão, ele tinha acabado de comprar uma televisão para o quarto dele, e acordava muito cedo, ligou a televisão, assistiu ao programa, e ele um outro padre bem, já sênior, assim, 90 e tantos anos, falaram, ah, olha essa jornalista, eu devo ter feito algum comentário, ah, ela tem valores, foi o que ele me falou. Tá bom. Aí ele pegou o telefone do meu amigo para me dizer isso, olha, você tem valores, você é uma menina, você é uma pessoa que tem um coração muito bom. e aí eu falei, nossa, mas é meio cansativo, né, uma pessoa que venham falar com você pelo que viram, né, eu gostaria que ele me falasse isso, pode falar, mas de me conhecer de verdade, mas padre, quem vê cara não vê coração, ele, não, não, você não me assusta, não, eu sei do que eu estou falando, você tem um bom coração, falei, até tenho, mas conheça bem para falar, aí convidei ele para ir em casa que eu estava ligando para esse meu amigo para falar para ele vir ao jantar em casa, que ele tinha um evento ali perto e, conclusão, eu e meu filho pequeno, conclusão, ele foi, meu amigo não foi, meu amigo ia abrir um evento e sair, aí pediram para o meu amigo fechar o evento, então ele ia ter que ficar até o final do evento, ele não pôde ir, e a gente ficou conversando, e a gente se deu muito bem, e a gente tem muitas coisas em comum, as coisas que são importantes, a gente tem como, a gente ficou muito amigo durante mais de um ano, um ano e meio, até um dia que despertou, e a hora que despertou, tá, aquela confusão inicial, aquele medo, aquele negócio, mas a gente conversou sobre isso, ele falou, não, eu não posso, eu falei, beleza, só para saber, então vai a tua vida e eu, mas aí nós dois já estávamos assim, muito, muito apaixonados mesmo, e era uma coisa que eu achava que devia mais acontecer, né, porque ele com 36, 37, eu com 35, já não dá mais para ser... Uma coisa estranha, por exemplo, você beijar um padre? Não, mas eu não beijei o padre, eu falei que eu ia beijar, ele saiu da frente e foi embora, então eu não beijei, ele fugiu, é, não, não é que eu tentei, eu falei, eu falei, tá me dando uma vontade, assim, porque eu nunca tinha pensado nele, eu nunca tinha pensado nele desse jeito, você que tomou a iniciativa, você que deu... Eu que falei, primeiro fui eu que falei, eu vou te beijar, ele falou, não, mas eu não posso, eu falei, então você vai ter que sair da frente, e aí foi engraçado, porque depois a gente conversou sobre isso, ele falou que não podia, eu falei, ok, eu entendo, então tá, porque eu vou te ajudar, eu vou dizer uma coisa para você, eu vou sempre ser muito sincera com todo mundo que convive comigo, falando tudo, o que você gosta, o que você não gosta, mas falando a verdade, e eu vou te ajudar, se você disser, eu não quero tal coisa, eu vou te ajudar a alcançar aquele objetivo, então se você disser, eu não quero ficar com você, pode ficar tranquilo, que eu vou te ajudar a alcançar. o seu objetivo, então eu falei, beleza, para mim, problema nenhum, mas a gente já estava muito envolvido mesmo, a gente tinha uma conexão que, com beijo ou sem beijo, aquilo ali já era inquebrável, e aí ele foi viajar, passou quatro meses fora, ele tinha uns trabalhos para fazer, Itália, França, Espanha, Portugal, mas olha que interessante, ele fez... fez... Nesses quatro meses a gente nem se falou, ele escreveu um diário sobre tudo que ele sentiu durante esse tempo separado, porque ele realmente achava que uma paixão podia ir embora, com a distância, uma paixão esvanece, mas ele fez uma oração, quando estava chegando já perto da hora de voltar para o Brasil, ele fez uma oração e pediu um sinal, assim, falando com Jesus mesmo, Senhor, me dá um sinal, porque não tinha passado a vontade de ficar perto, né? Me dá um sinal. Aí ele entra num shopping lá, uma praça de alimentação de um shopping em Portugal, acho que ele já estava em Lisboa. O dono do lugar liga a televisão e eu falo, boa tarde. Por que boa tarde? Porque naquele dia tinha nascido a Elisa, a filha da Sandra Neyberg, e eu fui fazer o jornal Hoje no lugar da Sandra no período da licença maternidade. Então, se a Sandra não é casada com Opália, se ela não engravida, se a Elisa não nasce naquele dia em que ele pediu um sinal, e se ele não vai comer num lugar que tem Globo Internacional e o cara liga a televisão e eu falo, boa tarde, nada disso teria acontecido. Ele encarou aquilo como um sinal mesmo. E quando ele chegou aí? Ele ligou, me ligou, leu pra mim o diário, a gente passou umas quatro horas ao telefone, ele leu o diário e quando eu disse pra ele, me traz esse diário, ele, já joguei no Tejo. Lançou um grande gesto de amor, né? Leu um diário lindo, palavras maravilhosas, ele jogou no Tejo. Então tá lá no fundo do Tejo a nossa história de amor. E a gente tá há 20 anos junto. A gente não falava muito, porque não é pra falar, né? Não é pra ter tanta publicidade, não é pra estimular. Mas é 20 anos depois, já passou o hype, né? Mas é tão legal isso. Vocês têm filhos? A gente tem um filho, mas o Heitor tinha uns quatro anos. Quando a gente se casou, ele tinha uns cinco anos. Ele não é filho dele, biológico. Não, biológico não. Mas é filho dele, a ponto de esquecer completamente que tem esse pequeno detalhe, sabe? Foi pedir autorização pra fazer uma viagem pra Austrália e falou assim, ah, eu preciso do documento, não sei o que, do meu pai. E eu bem quieta, ele pegou do Dow e eu pensando assim, ai, desses australianos se ficarem lembrando de coisas inadequadas agora. E o que ele faz? Porque ele se preparou pra ser um padre, enfim. A vida da pessoa é toda canalizada pra aquilo. Como é que ele conseguiu? Quando ele saiu, quando ele saiu da igreja, ele, o primeiro emprego dele foi na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Depois da Secretaria de Educação, ele foi trabalhar. Ele ficou muito pouco tempo, nem, não esquentou nem uma cadeira lá, assim. Porque o que ele queria era trabalhar dando aulas ou trabalhando como professor. Ele também é formado em comunicação. Aí ele foi pra TV Cultura. Trabalhou um tempão na cultura com Cícero, que trabalhava no departamento de marketing. Foi maravilhoso. A cultura deu uma oxigenada, assim, na... O Dow tava precisando voltar pro ambiente da televisão, porque, afinal, ele fazia, né, um programa na TV Católica. Sim, sim. Daí ele foi dar aula na São Judas, na PUC, na USP. Ele deu aula... Ele fazia um curso pra terceira idade na PUC, mas ele deu aulas na São Judas pro pessoal da comunicação. Sempre eleito o melhor professor, porque ele realmente é muito bom. E, um dia, ele foi num programa numa rádio e disse assim, olha, essa rádio tem um horário pra um programa. Eu gostaria de tentar. E a gente falou, eu falei, ué, então vamos, né? Ele, não, mas tem que comprar o horário da rádio. Falei, amor, vamos investir, então. Vamos investir seis meses. Se você não conseguir um patrocinador em seis meses, aí você desiste. Mas você também não dá pra começar um negócio já patrocinado, porque ninguém sabe como é que você vai levar, né? Então, vamos investir. Vamos separar seis meses de patrocínio nosso. A gente investe e você faz esse programa. Bom, no primeiro mês, ele já conseguiu patrocínio, o programa dele já virou um super sucesso. E aquilo que ele fazia no programa se transformou num livro. Porque ele fazia um programa muito parecido com o que ele fazia anteriormente, que tinha a ver com o trabalho dele como padre, que era de orientação. Que legal. De conversar com as pessoas, de ouvir as histórias e de aconselhar. Aquilo virou um livro. O livro foi parar nas mãos do Monteiro Neto, da Rede Vida. Monteiro Neto chamou o Dal pra fazer um programa de 20 minutos na Rede Vida. Hoje, meu marido tá com seis horas no ar na Rede Vida. Que coisa maravilhosa. Então, ele tem um programa das 11h à meio-dia, das 4h às 5h da tarde, da meia-noite às duas e o programa da meia-noite às duas reprisa das 3h às 5h da madrugada. Que coisa maravilhosa. É isso. Muito legal. Já faz 10 anos. E agora, Flávio, ele tá também com uma ferramenta muito bacana. E é uma coisa muito nova. E que ainda vai explodir. E que eu convido todo mundo pra conhecer, porque é sensacional, que é esse trabalho de aconselhamento, de amizade, de conversa, de orientação espiritual, feito por Chatrobot. É a inteligência artificial do Dalcides. Chama Fale com Dal. E é pelo WhatsApp. Nossa. Então, você pegou, ele tem quatro grandes empresas de tecnologia que desenvolveram esse Chatrobot específico para a orientação espiritual. Claro, que é baseado nos ensinamentos bíblicos, na Bíblia cristã e nas palavras do Dal. Assim, na filosofia de vida do Dalcides. Mas o Fale com Dal é assim, você faz uma pergunta. Dal, quer ver? Vou só... Ah, legal, legal. Eu vou fazer aqui um teste pra você. E você vai ver aqui. Quer ver? Oi, Dal. Eu tô conversando com o Flávio Prado, um amigo de muitos anos, que tem um podcast super divertido. Eu gostaria que você dissesse algumas palavras pra ele, incentivando nesse projeto, que também é novo. E ele é uma pessoa que, assim como eu, tá sempre se renovando e inventando novos caminhos. Você pode pedir orientação espiritual, oração. Você pode conversar, falar sobre sua família. Você pode... É... Brigar. Eu brigo, às vezes. Você tá falando isso? Você já nem falou isso outro dia? Ele fala, desculpe, Mariana. Eu não tinha percebido que eu estava me tornando repetitivo. Mas, geralmente, o que eu peço é oração. Então, assim, porque muita gente pedia pro meu marido fazer uma oração. Faz uma oração pra minha mãe, que tá doente. Aí eu dizia, Dal, você pode fazer uma oração? Agora eu peço pro Fale com Dal. Digo, faz uma oração pro Eufrásio. Eufrásio é meu padrinho. Eufrásio tá com câncer. Eufrásio tá no paliativo. E ele faz uma oração. É no WhatsApp, isso. É no WhatsApp. É no WhatsApp. E o bom é que, assim, as pessoas que antes ligavam pro meu marido ou pra mim pra pedir alguma coisa, agora tem a versão dele em chat robot. Tem a versão dele pra... Olha, ele já respondeu. Vamos ver o que ele falou e vai ser assim. Pra mim. É. Que ótimo saber que você está apoiando o projeto. Peraí. Não sei onde sai o som. ...que você está apoiando o projeto do Flávio Prado no podcast. A criatividade e o empenho em buscar novos caminhos são marcas de pessoas inspiradoras como vocês. Que este novo projeto seja repleto de sucesso, alegria e crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Que a luz divina os guie em cada passo, iluminando seus caminhos e abençoando cada episódio do podcast. Que a voz do Flávio Prado possa tocar os corações de muitas pessoas e levar alegria. Reflexão e conhecimento a todos que o ouvem. Que Deus abençoe essa jornada de renovação e criatividade, sempre guiando vocês para novos horizontes de luz e amor. Amém. Não é legal? Muito. E ele responde grande assim. Ele me dá respostas mais longas porque eu falo com ele com respostas longas. Mas como ele é uma inteligência artificial, ele vai se adaptar àquilo que você faz. Se você chamar aí meu irmão, ele responde aí meu irmão. Que coisa maravilhosa. Se você fala, senhor Dal, por favor, ele fala, senhora Mariana, conte comigo. Que coisa maravilhosa. Ele se adapta a você e te dá aquilo que você precisa. Então você diz, eu tenho uma irmã que está com problemas, eu tenho um pai doente, eu tenho um filho assim. Eu gostaria que você fizesse uma oração. Então eu tenho amigos que usam para as crianças fazerem oração na hora de dormir. Eu vou fazer uma oração para o Bruninho na hora de dormir. Então ele faz uma oração com um vocabulário um pouco mais infantil. Ele fala, papai do céu, ao invés de falar, senhor Deus. É muito fofo. Isso é perpetuação da raça humana. Porque isso é para sempre. É para sempre. E é a inteligência artificial usada para o bem. Sim, sem dúvida. Pegar a tecnologia como ferramenta e usar para o bem. Então outro dia eu fiz vários testes com ele. Fiz várias perguntas assim, confundindo de propósito. Por exemplo, José do Egito com José Pai de Jesus. Aí ele fala, você deve estar fazendo uma confusão, Mariana. José do Egito é um personagem assim, 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 assim. Muito legal. Muito legal. Mariana, eu sempre encerro com três perguntas. Eu quero fazer isso com você também. Se você pudesse, já que nós estamos falando de inteligência artificial, A inteligência artificial te desse a oportunidade de você ver o futuro. Você falou que tem 54 anos. Beleza. Você viveria mais 54 anos a partir de agora, mas você teria que apagar a sua vida anterior. Você faria essa troca? Não. Não. Por que não? Porque já está bom até aqui. Eu não conseguiria apagar. E eu gosto muito do que eu fui e até hoje o que eu sou. E eu já cheguei num ponto, Flávio. Eu não sei se isso acontece com todo mundo que passa dos 50. Mas eu cheguei num ponto em que o mundo e as transformações estão indo rápido demais. E eu estou começando a me ressentir um pouco da velocidade e das mudanças. E, embora eu tenha muita curiosidade para ver onde isso vai chegar, Eu também tenho uma certa tristeza. Eu tenho uma tristeza pelo futuro que não se justifica. A minha tristeza é só porque o meu período já passou. O meu período máximo já foi. Mas, assim, eu fico triste quando eu vejo muito eucalipto plantado. E estão plantando eucalipto em todo lugar. Eucalipto é uma árvore que não é nativa do Brasil. É uma árvore que não nasce nada embaixo. É uma árvore que não serve para alimentar nenhum inseto, nenhum animal brasileiro. É uma árvore que só serve para fazer dinheiro. Para fazer celulose. E é uma árvore que acaba com... Sabe, se não nasce um pé de limão embaixo de um eucalipto, É porque, para mim, não é uma árvore boa. Então, tudo que eu olho da natureza, eu me entristeço. Eu vejo que a gente ainda não tem, como país, A gente ainda não tem uma direção, um projeto. E eu não vejo como se isso fosse se resolver no curto prazo. Então, eu não sei se eu quero ver. Eu estou um pouquinho deprimida. Eu estou um pouquinho dentro da concha. Eu estou um pouquinho com o síndrome do ninho vazio. Então, eu estou numa fase em que eu estou com saudades. E com mais nostalgia do que com curiosidade. E vontade de ver o futuro. Então, a minha resposta para você é uma resposta de uma pessoa que está um pouquinho deprimida hoje. Com muitas saudades de fogão a lenha, de café no bule, de arroz com feijão. Então, eu estou um pouco ressentida da modernidade, sabe? Dos caminhos e da falta de abraço, de aconchego. Da falta do meu pai, que já morreu. Da falta dos meus familiares mais velhos. Então, eu já estou na fase do saudosismo. Então, eu ficaria com o pastardo. A segunda pergunta. Há um poema de Jorge Luiz Borges. Onde ele encontra uma criança, um garotinho. Está sentado em uma praça, lá no jardim. E ele encontra um garotinho. E o garotinho começa a conversar com ele. De repente, vira uma briga. Ele considera o garoto muito ousado. E ele pergunta, quem é você para falar assim comigo? Ele fala, eu sou você quando você era criança. E eu não gosto do que você virou. Se a Marianinha, que subia morro, subia árvore e tal, encontrasse você hoje. Como é que seria a conversa? Ah, eu acho que a Marianinha ia gostar de mim. Até porque eu gosto dela. E nunca deixei de gostar. Então, a gente iria se reconhecer, eu acho. Eu não deixei a Marianinha morrer. Legal. E a última. Se Deus descesse aqui na Terra e te desse direito a uma única pergunta, sem direito à réplica. Você só pode fazer uma pergunta, ele vai responder e acabou. Que pergunta seria essa? Ok. Para onde vamos agora? Só esta. Uma boa pergunta. Você em casa responde. Mariana, muito obrigado pela sua gentileza de estar comigo. Contar a tua história maravilhosa. Que Deus te abençoe muito. Que delícia estar com você. Obrigado. Vou te mandar o Fale com Dal. Ah, vou usá-lo. E você vai ver como ele faz diferença. Briga com ele, conversa com ele. Conta piada. Conta o que você quiser. Ouve as respostas. São inspirações bíblicas. Gotas de sabedoria para o seu dia a dia. Obrigado. Deus lhe pague. Obrigada, viu? Muito obrigado. Pra gente, amigos, fica por aqui. Abraço.